Gente, eu tô na meia hora, vou ter que nem essa, meu bolsão já vai passar. Eu te dou uma carona. Não, não, de jeito nenhum, não vou te dar esse trabalho de novo. Bom, amanhã a gente se vê, tá? E vem cá, tu vai ficar aí? Eu vou ficar mais um pouquinho, eu vou pegar a próxima lotada. Tá bom, bom, tchau gente. Até. Valeu, galera. Aí, Marcela, sem neurose. Tô uma mina muito sortuda, sabia? O André é um cara muito bacana, tem um coração enorme. Ah, eu sei. Mesmo cheio de problemas, o cara ainda se preocupa em ajudar a garotada carente. É, o que ele tem feito pelo Goiaba tem sido muito bacana mesmo. Eu acho que ele se identificou com o moleque por eles terem história parecida, sabe? A mãe do André morreu e ele foi criado pelo pai em uma cidadezinha perto daqui. Nossa, eu não sabia, coitado. É, mas aconteceu uma coisa muito séria com o pai dele. O quê? Isso ele nunca me falou. Só sei que ele foi morar lá na comunidade com uma tia. Tá, mas e o pai? Não faço a menor ideia. Não sei se tá vivo, não sei se tá morto. Ele não gosta muito de tocar no assunto, sabe? Aliás, quando eu conheci o André, ele era super revoltado. Tipo que nem o Goiaba, né? É. Mas aí apareceu um anjo na vida dele chamado Leandro Pimenta. Ah, o grande. Ele ajudou o André a tomar rumo na vida. Tanto que depois que a tia dele morreu, ele começou a se virar sozinho. Quer dizer então que o André não tem ninguém? Não. Ele era sozinho na vida. Apagou isso. Aí, galera. O papo tá bom, mas eu preciso dormir, hein? Amanhã já é o teste de exame de faixa e eu quero estar bem, né? Ó, Samurai. Ó, não esquece de dormir com os anjinhos, hein? Pra deixar. Ê, é o meu. Aí, Sequelan, eu levo a maior fé que o cara vai pegar a faixa preta amanhã facinho. E só vai, Roletinho. Ainda mais que a galera torcendo pra ele. Aí, galera, vou nessa, ó. A Bruna acabou de me ligar do celular, tá lá na festa, passando mal, cara. Tô na dura, não sei. Vai, 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 então. Ó, mas só não esquece da parada do exame. Não, não, eu vou trocar de roupa, vou lá dar um rap pra ela e já tô voltando, cara. Beleza? Já volto, viu? Que cara é essa, Marcinha? Acabou a vontade de dançar? Ah, fui tentar fazer graça, fiquei parecendo mais um preá desengonçado. Olha, Renan, eu nunca vi um preá, mas assim, eu duvido que seja mais desengonçado do que você. Dá pra parar de ficar pisando na garota? Pisando? Eu? Ué, mas eu não trouxe o Bernard aqui? Eu não falei que o homem era chique? Não falei que não era pro bico dessa roceira? Verdade. Eu que sou uma idiota mesmo, imagina? Uma caipira destrambelhada, feito eu, estudando na Inglaterra. Era o que eu tava tentando dizer o tempo inteiro. Obrigada, Priscila. Pelo menos você me poupou da entrevista, né? Uhum. O chachado. Ao invés de ficar rindo dela, eu fico de ajudar ela a fazer entrevista, né, Priscila? Ah, mas Tuquinha, agora é nem se eu quisesse. O Bernard é um cara sofisticado. Ele não vai querer ver essa roceira nem pintada. É verdade. Ela queimou o filme sinistraço. Mas de tudo isso, tem um ponto positivo. Uhum. Poupou a Inglaterra dessa caipira maluca? Não. Deixou a caipira na república. Ela perdeu a bolsa. Mas a gente não perdeu uma amiga. Eu tinha pensado por esse ângulo. Então quer dizer se a Marcinha vai pra Inglaterra? Bye, bye, roceira. Ah, mas a Marcinha vai ganhar essa bolsa de estudos. Ou eu não me chamo Priscila Bittencourt. Não, não, não. Eu me recuso terminantemente. Mas que bobagem, Laide. Qual é o problema de zitaxi? Todas as sócias do Country Club, elas chegam de motorista, Arnaldo. Se eu chegar de táxi, eu vou estar dando um atestado de pobreza. Sinto muito, eu lamento, eu não posso fazer nada. Amanhã eu tenho reunião do outro lado da cidade e eu não posso dispensar o motorista. De novo essa discussão, sério. Claro, não é? Ai, meu Deus. Mas eu já não sou chamada pra quase nada nessa cidade. E vocês sabem muito bem disso. Aí vem uma alma boa e resolve me convidar. O seu pai vai lá e, ó, me sabota. Olha aqui, senhor Arnaldo Percy, eu já decidi, eu quero um motorista só pra mim. Isso não tem menor cabimento, Laide. A sua mãe acha que meu dinheiro nasce em árvore. Mucirana? Olha, não me chama de Mucirana, Laide Percy. Ô, pai. Por que vocês não contratam um motorista meio expediente? Bom, se é meio expediente, é meio salário também, né? Já facilita bem. Acontece que eu preciso pra amanhã. Não é? Como é que eu vou conseguir uma pessoa de confiança em tão pouco tempo? Deixa aí comigo. Eu conheço o candidato perfeito. Ué, conhece? Uhum. Quem é? É um amigo. Aliás, ele teve ontem aqui em casa. O André. O André, aquele André? É. Tem carteira de motorista. Conhece a besta de mecânica. O que vocês acham?